Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, muitas pessoas estão me perguntando sobre uma nova oferta, ou seja, uma oferta antecipada do cartão benefício e também do Auxílio Brasil. Será que isso realmente existe, pessoal? Uma oferta antecipada? Calma que eu vou explicar para vocês o que seria essa oferta antecipada para que você possa de fato entender, tá? Por isso que é importante você ficar comigo até o final do vídeo. O vídeo é rápido, mas é bem explicativo para você de fato entender, tá bom? Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, a se inscrever. Se inscreva! Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. Então aqui eu tenho certeza que você ficará muito bem informado. E também, pessoal, vou pedir aquele favor, pedir para você não esquecer, tá? Esquecer do quê? Do joinha. Entrou no vídeo, já clica no joinha para você não se esquecer sempre de fortalecer o canal, sempre de dar aquele apoio especial para o meu trabalho, tá bom? Conto com o joinha de vocês. Vamos lá, pessoal. O que seria essa nova oferta? O que seria essa oferta antecipada? Bom, muitas pessoas estão me questionando sobre isso referente a algumas mensagens que algumas pessoas têm recebido, tá? Mensagens de que forma? Mensagens ofertando, tá? A liberação do crédito para Auxílio Brasil e também o cartão benefício de forma antecipada. Como assim, Aniele? Bom, vocês já fizeram, muitos de vocês já fizeram a pré-contratação e estão aguardando ser liberado, a ser aprovado, não é verdade? Pois bem, essas mensagens, estas ofertas seriam assim. Bom, eu consigo liberar de forma antecipada, de forma rápida, tá? Mas, para isso, você precisa pagar uma taxa, apenas uma taxinha para que você tenha a liberação ou do seu cartão benefício ou do seu Auxílio Brasil, certo? Pessoal, essas mensagens é golpe, tá? Por favor, tomem bastante cuidado. Não tem como fazer nenhum tipo de oferta antecipada, tá? Tanto do cartão benefício, nem do Auxílio Brasil. Vocês precisam ficar atentos em relação a isso. Não se paga taxa alguma, tá bom? Não existe essa questão de pagar taxa para que tenha o crédito liberado. Muitas pessoas, na ânsia, na necessidade, no desespero, muitas vezes, para ter o crédito liberado, acaba caindo nesse tipo de golpe, tá? Então, vocês precisam tomar bastante cuidado com o tipo de mensagens que vocês recebem. Então, se você receber este tipo de mensagem, saiba que isso não existe. O cartão benefício e o empréstimo para o Auxílio Brasil, nós temos que aguardar a parametrização por parte do Dataprev. Antes que isso aconteça, não tem aprovação nenhuma, independente se pagar taxa ou deixar de pagar taxa, tá? Não tem aprovação. Antes que o Dataprev faça essa parametrização, nada feito, tá? Lembrando que vocês não devem pagar taxa antecipada nenhuma, tá certo? Se vocês estão pedindo o empréstimo consignado, é porque vocês precisam de dinheiro e não pagar para ter esse dinheiro, tá certo? Ficou clara as minhas explicações, pessoal? Registra aqui nos comentários se você recebeu algum tipo de mensagem nesse sentido que eu acabei de passar. Registra aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo? E agora compartilha, né? Manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ficar bem orientadas, bem informadas de tudo que está acontecendo para não cair em golpe, tá bom? Pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!